Droga, vocês são bons. Eu tenho que admitir, eu tenho um bom olho para talentos, mas acredito que o próximo desafio seja grande demais para vocês, afinal, este é o desafio de Ainur. E já que este é o primeiro desafio, eu irei pegar leve. Vocês precisam se unir para atingir o objetivo, que é fazer o vídeo atingir a marca de 500 likes. Após esta conquista, vocês irão poder escolher o próximo jogo do canal. E não para só por aqui. O próximo desafio, vocês irão escolher uma recompensa e quem sabe um de vocês ganhe a mesma. Mas para isso, vocês precisam concluir este desafio inicial. Você acha que é capaz? Você acha que tem o que é preciso? Vamos ver. Desejo boa sorte a todos os participantes do primeiro desafio de Ainur. Vocês irão precisar.